Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento Thor Bike Center. Venha conhecer a loja. Está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwartz, número 512, ao lado da Papilaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. Eberson Matheus, secretário municipal de saúde. Mudança de local de atendimento, no caso, o centro Covid. Por que essa mudança e o novo endereço? Então, Inácio, bom dia a todos. Principalmente a população de Água Boa e também os ouvintes da Rádio Interativa. Então, a gente vem desde o início do ano, trabalhando, pensando em alguns projetos que a gente quer executar. E o espaço do Covid, então a gente centralizou este ano. E como a gente tem um destino, questão do centro de saúde, para criar um pronto atendimento, e é onde a gente precisa já iniciar a questão das reformas do centro de saúde para começar o pronto atendimento, e também com esse objetivo que a gente teve, de centralizar o atendimento ao Covid, a gente acabou ocupando uma parte do centro de saúde para atendimento ao Covid. Como ainda a tendência permanece a casa, a gente continua o serviço, e está dando certo, então, essa forma de centralizar o serviço, então optou-se encontrar uma residência, um espaço onde a gente consegue centralizar o atendimento para a gente continuar no atendimento, e com o convidante a isso, a gente consegue também iniciar a reforma do centro de saúde, adaptações, enfim, uma pequena reforma para a questão do centro de atendimento, especializado em pronto atendimento. Onde também a gente está em processos licitatórios, que são de prejuízo de ultrassom, outras questões, que a gente também precisa adequar o centro de saúde para receber e se organizar para o funcionamento. Então a gente conseguiu essa casa, que é próxima ao centro, que é na rua 3, esquina com a rua 14, próximo ao DMAI, para ficar mais fácil para a população a questão da localização, e a partir de amanhã a gente vai começar já o atendimento lá, com o mesmo perfil de trabalho aqui do centro de saúde, enfim, mesmo os horários, mesmo os profissionais, única coisa agora a partir de um local diferente. Matheus, situação da Covid, se esperava que houvesse uma queda, houve uma queda, mas o medo agora é que a pandemia prossiga mais alguns meses. Qual a expectativa do município, da Secretaria de Saúde sobre esse assunto? Então, Inácio, acho que é uma questão mais nacional mesmo, a gente vê a questão da nova CEPAS, a questão que vem tendo alguns estudos e algumas pesquisas sendo discutidas e levantadas. O que a gente se preocupa muito, que é a questão da população mesmo, esse relaxamento da população acerca dessa confiança, autoconfiança, não sei se vem de encontro com a questão da imunização, mas a população tem que entender que permanece a pandemia, que a gente continua tendo alguns óbitos, então a gente precisa trabalhar na questão do distanciamento, o uso de máscara e a questão da sepsia de mãos, e a nossa perspectiva era a redução mesmo, não estamos tendo, dar contento da questão, o que a gente pede e aclama para a população aguaboense, região que continue esses cuidados e que faça uma adesão às imunizações, a gente vem cada vez mais tentando agilizar o processo de imunização, mas a questão não é totalmente segura, enfim, a imunização vem até para fortalecer as defesas, mas a gente tem que manter os cuidados. E os nossos números estão demonstrando que a gente está tendo muitos casos ainda, então a nossa preocupação é que as medidas de controle ainda permaneçam. Recado para quem já se vacinou, não pode relaxar nos cuidados. Isso, não se deve, então tem que manter os cuidados mesmo assim, claro que com a imunização tem o sistema imunológico mais protegido, enfim, mas não é 100%, não é garantido, então a gente quer e pede para a população dois objetivos, que aderem à imunização e que após a imunização continuem os cuidados essenciais à questão do controle da pandemia. As pessoas em casa podem continuar tomando as vitaminas normais que têm acesso, porque isso ajuda na imunização. Isso ajuda nas defesas do nosso organismo, não só para a questão da pandemia, outros cuidados que a gente precisa ter, até porque a gente tem que, enquanto Secretaria de Saúde, se preocupar também com outras doenças, outros agravos, mas principalmente nesse momento da questão da pandemia, que permanece, e nós, agua boienses, que somos pessoas de consciência tranquila, enfim, que devemos manter nossos cuidados, até para que a gente consiga aí, a um prazo legal, a gente consiga também controlar essa doença e montar um pouco a nossa rotina, de acordo com os cuidados que ainda devem ser mantidos. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br.